Então eu quero começar de como captar leads para imobiliar um case study e vou começar por me apresentar. O meu nome é Daniel Godinho e tenho 23 anos, sou casado com um filho e venho no segundo a caminho, justamente no meu dia de aniversário, dia 23 de janeiro. Já há pessoas lá em casa que estão a fazer apostas para verem que dia é que vai nascer, se vocês quiserem jogar as vossas apostas estejam à vontade também. Sou t-shape marketeer há cerca de 5 anos e em 2020 eu especializei-me em marketing digital para imobiliário. Juntamente com a equipa que eu fazia parte, durante 2020 e 2021 gerámos mais de 15 milhões de euros em transações imobiliárias. Sou também entusiasta de criptomoedas, gosto de avaliar gráficos, gosto de fazer algumas compras e ter alguns ativos na minha carteira de investimentos. Aqui um pequeno disclaimer, apesar de eu não mostrar diretamente as contas de anúncios, não posso fazê-lo, todos os resultados que vocês vão ver são fruto dos meus erros, testes e alguns sucessos. Eu vou mostrar acima de tudo os meus erros, aquilo que eu cometi para vocês não cometerem, porque como eu costumo dizer, aprendo que os erros dos outros dói menos, não é? Nós podemos aprender com os nossos, é um longo processo hipnose e os erros dos outros acabam por durar um bocadinho menos. Nós já sabemos o que é que não devemos fazer. Portanto, uma pergunta, como captar leads para imobiliário? Agarra o teu bloco, a tua caneta e aponta, porque vai ser um caminho longo. É muito longo, é sério, é sério. Ora, nós criamos um anúncio, um formulário e temos uma lead. E está feito, acabou a apresentação. É só isto. Claro, é óbvio que estou a brincar. Não sejas um mínion. Hashtag não sejas um mínion. Toda a gente faz isto. Hoje em dia no imobiliário toda a gente faz isto. Um anúncio de sabe quanto vale a sua casa? Ora, desde esta imóvel e pronto, já é assim que toda a gente faz. Então, nós vamos nos tentar destacar pela positiva. Então, agora, se tu puderes, tira um print desta tela. Coloca hashtag não sejas um mínion no teu stories do Instagram. Identifica-me e eu vou dar um bónus a essas pessoas que fizerem isso. Eu vou entregar uma checklist. Como é que eu monto as minhas campanhas? Vou-vos dar algumas estratégias. Eu aqui vou-vos mostrar uma ou outra. Mas vou-vos dar outras estratégias que possam utilizar. E um bónus surpresa para quem efetivamente partilhar nas suas redes sociais. E me identificar. Como é óbvio? Arroba danielbrinho.pt Mas agora fico um bocadinho atento durante algum tempo. Faz no final, ok? Portanto, este caso de estudo é na Madeira. Uma ilha maravilhosa, espetacular. É lindo. Nunca lá fui. Eu gostava de ir lá um dia. E continuando. O nosso objetivo era captar leads de imóvel para angariação em regime exclusivo. Até aqui, tudo certo. Nada difícil. Afinal, nós já tínhamos feito no Porto, em Lisboa e noutras regiões. Então, era peanuts. E a nossa estratégia foi um bocadinho diferente do normal. Nós começámos por lançar anúncios no Facebook Ads. Lançávamos um vídeo em formato de anúncio com um tema específico. Para poder chamar a atenção de pessoas que queriam vender o seu imóvel. Depois, quem viu 50% desse vídeo, nós fazíamos outro anúncio em que mostrávamos outro vídeo mais sobre conteúdo imobiliário, também para nutrir ali aquela lead, aquela nossa audiência. E depois, nós ainda fazíamos outro terceiro vídeo. Não está aqui. Mas nós tínhamos outro terceiro vídeo em que mostrávamos anúncios. Se vissem 50% nós fazíamos um anúncio com a nossa oferta ou com os nossos serviços. E depois teríamos leads. As pessoas preenchiam no formulário as informações e era uma lead. Uma coisa, uma estratégia simples, mas que tinha alguns resultados. Só que havia um problema. E este problema era o seguinte. Tínhamos pouco feedback da parte do outro lado, dos consultores. Isto, às vezes, para nós é um bocadinho problemático. Não temos o feedback, como é que as coisas estão a correr. E, ao mesmo tempo, compreender que as transações imobiliárias demoram o seu tempo. Um consultor imobiliário, às vezes, fazer uma angariação, não é do dia para a noite. Demora os meses que forem necessários. Também fazer o follow-up que seja necessário. E nós víamos que o CPL estava ao dobro do que nós estávamos acostumados. Em Lisboa e no Porto era um valor menor do que na Ilha da Madeira. E, para nós, isso começou a fazer-nos uma comissão atrás da orelha. Então, nós pensámos. Epá, isto é um grande problema. Nós estamos aqui com um problema que não sabemos o que é que vamos fazer. Então, voltámos à estratégia mínima. Parámos todas as campanhas que tínhamos e fomos para a estratégia mínima. Fazer aquilo que toda a gente faz. Quero deixar aqui uma salva. Então, quando estás a lançar os teus primeiros anúncios ou quando estás a lançar noutra zona que tu desconheces, não pares as tuas campanhas só porque sim, do nada. Pensa que aquela tua campanha, neste momento, é que está a trazer melhores resultados, porque é a única que tu tens. Então, o que tu tens que pensar é, com base nas métricas, o que é que eu vou fazer para melhorar a minha campanha, para poder baixar o custo por lido, para poder melhorar as minhas KPIs, não é? E poder atingir os meus objetivos, não é? Do nada, parar tudo e vamos começar de novo. E foi isso que nós fizemos. Erramos aqui porque metemos o nosso budget, foi tudo ali na lida. Vamos apostar só nesta estratégia e está. Vamos gerar as mesmas lidas ao mesmo preço de Lisboa e do Porto, que são grandes metrópoles, não é? Não tem nada a ver com a Madeira. Passado algum tempo, foi como um castelo de cartas. Foi tudo abaixo. E aquilo que era um pequeno problema, acabou por ser um enorme problema para nós. Porque começámos a ter um feedback terrível. Ali está feedback com um E, são dois, ok? Tivemos um feedback terrível dos consultores. O nosso CPL, custo por lido, de 10 euros, passou para 70 euros. E as lides não eram grande coisa, ok? Portanto, a nossa mente começou a explodir de fúria, de frustração. Já estávamos derrotados totalmente. Não sabíamos mais o que fazer. Porque neste processo eu estou-vos a mostrar o início e o fim. Mas no meio disso tudo, nós experimentámos N coisas. Assim, tudo à base, sem analisarmos nada. Tudo a testar, a testar, a testar. E depois, claro, fomos entrando numa espiral negativa. Quando tivemos que parar e voltar ao início, não é? E aí, quando voltámos ao início, aplicámos a estratégia inicial. E os resultados? O CPL voltou aos 10 euros, ok? Era a nossa melhor campanha, não tínhamos hipótese. Mas as lides eram mais qualificadas. Nós começámos a ver que as pessoas começaram a darmos, os consultores começaram a dar outro feedback. Começámos a ver que as campanhas, nós fizemos todo o tracking e começámos a ver de onde é que estavam a vir as lides, quais é que eram os anúncios. E começámos a ver que todas as lides provinham dos mesmos anúncios. Tinham visto aqueles vídeos todos. Portanto, o nosso erro inicial, que é o erro de maior parte de toda a gente, foi não conhecer o público-alvo, não saber que é um avatar e não fazer a análise da concorrência. Isto pode ser muito clichê, toda a gente diz para fazer e tal, é muita teoria, mas é verdade. Se nós aplicarmos isto na prática, é o suficiente para começarmos a ter melhores resultados. E vimos também que as regiões eram diferentes. A densidade populacional que tinha na Madeira, em comparar com Lisboa, não é nada a ver. E depois também é uma população mais típica, de uma zona mais, vamos chamar de interior, aquilo não é interior, mas é uma ilha, mas acaba por ter alguns traços parecidos. São pessoas de uma região mais, não é tão cidade, vá, digamos assim, não quero ofender ninguém, que seja de Madeira, é uma ilha muito bonita, o pessoal é 5 estrelas, ok? E eu comecei a ver que efetivamente eu fazia anúncios para Lisboa, uma metrópole em que o meu público andava cerca dos 500 mil e na Madeira o meu público andava cerca dos 50 mil. É totalmente diferente, nós temos que ter outras abordagens. E foi as estratégias e as táticas usadas. Nós não alocámos os orçamentos conforme as estratégias que nós tínhamos. Foi um bocadinho à balda, não foi nada planeado. O segundo erro foi nós darmos mais razão aos achismos do que às métricas. E nós todos sabemos que as métricas superam os achismos. Nós temos que estar constantemente a fazer a análise das nossas métricas. Analisar corretamente as métricas para encontrar onde está o problema. E nós não fizemos isso. O nosso problema foi tomar decisões com base emocional. E acabamos por desligar todas as campanhas. Outro erro foi a previsibilidade. Foi achar que o Facebook Ads ou as plataformas em que nós fazemos anúncios vai nos dar a quantidade de leads que nós queremos ou o preço que nós queremos. E não é certo. Porque o Facebook Ads e as plataformas de anúncios não são um software em que nós chegamos lá, colocamos dinheiro e cai mesmo ao preço que nós queremos. Não é uma máquina de refil do Burger King em que nós carregamos e cai a quantidade que nós queremos. Não é uma máquina de snacks em que nós colocamos a notinha e cai o produto que nós queremos. Nós lidamos com tendências, lidamos com emoções de pessoas. Nós temos é que descobrir quais é que são os melhores anúncios que despertam as emoções das pessoas e que vão levar elas a tomar uma ação. Portanto, o quarto erro foi executar antes de planear. E como eu costumo dizer, executar sem planear é andar às cegas. Eu posso ter as coisas muito bem na minha cabeça, como é que eu quero, como é que elas sejam. Mas se eu não planear, se eu não colocar no papel, elas vão falhar e alguma coisa vai-me escapar. E vai ser aquela pequena pedrinha que vai fazer com que o meu plano caia tudo por água abaixo. Portanto, normalmente nós costumamos dizer que uma casa começa-se pela laje, pela base. E não é bem assim. Uma casa começa-se pelo projeto. Os arquitetos começam a desenvolver o projeto e só depois é que é começado a fazer a laje e fazer a base. Portanto, nós temos que planear. Mesmo que nós já sabemos o que é que vamos fazer, colocar todas as tarefas, tudo aquilo que vai ser feito ao longo do tempo, para que nós possamos fazer as coisas de uma forma planeada e não só de cabeça. Porque vai-nos levar muito menos tempo a executar se planearmos. Portanto, o planeamento acaba por ser o nosso mapa, a nossa estrada, o nosso guia. Deixo aqui também 5 ferramentas que eu costumo usar para fazer o planeamento. 5 softwares. Ok? É o Miro. O Miro, basicamente, é onde eu faço o meu Mind Map, faço os meus desenhos, os meus rabiscos. O Hora, basicamente, é uma plataforma Kanban, não é? Em que eu posso colocar de forma... Posso colocar lá todas as minhas tarefas, à semelhança com o Motrel, que toda a gente conhece. A única diferença de um para o outro é que no Hora eu consigo gratuitamente ver o meu plano em estilo calendário e posso também conumerar quanto tempo eu demoro a fazer cada tarefa. Tem o Notion, que para mim é das melhores plataformas, tudo o que seja a nível de equipa, tudo o que seja a nível de planeamento, é espetacular. Nós conseguimos fazer inúmeras coisas. É muito completo mesmo. O Google Calendar eu uso para apontar algumas reuniões, para apontar as reuniões e para também algumas microtarefas que eu tenho que fazer obrigatoriamente. E o Trello, pronto. Eu já não uso tanto o Trello, uso mais o Hora, mas também já usei muito o Trello. E também agora estou a começar a explorar outras ferramentas e que eu já uso algumas vezes para poder criar todas as minhas estratégias e funiões de uma forma mais esquematizada. Eu vou dar o exemplo do Funalytics e vou dar o exemplo também do marketplan.io, se não estou em erro. E agora, para terminar, vou só dar aqui mais duas dicas finais. A primeira delas é que nós vimos todos os erros que eu cometi, o que faltou sempre ali foi nutrir a minha audiência. E eu, quando nutri a minha audiência com aqueles vídeos, com aqueles anúncios, eu comecei a ver grandes resultados. E nós podemos fazer isto de diversas formas, não é só com anúncios. Nós podemos também captar base, ter uma base de dados de e-mails e poder trabalhar com eles enviando e-mails de nutrição, enviar uma newsletter de todas as semanas, criar umas lives, trabalhar as nossas redes sociais, os nossos stories. Há diversas formas de nós podemos nutrir a nossa audiência. Porque nós tentamos logo enviar a nossa oferta, os nossos serviços e tentamos logo vender a estranhos. A pessoas que não nos conhecem do lado de mim e vamos pensar que aquela pessoa nos vai dar o imóvel à venda, sem ela nos conhecer do lado de nenhum. Existe um livro muito engraçado, que é o Sell Like Crazy, em que ele diz uma coisa muito engraçada. Em que nós muitas vezes tentamos vender a completos estranhos. Ele diz outra coisa, se conhecerem o livro sabem mais ou menos o que é que nós estamos a dizer, mas num primeiro encontro nós não pedimos logo em casamento. E aqui é a mesma coisa, temos que nutrir a nossa audiência, temos que fazer com que a nossa audiência sinta confiança em nós. E outra dica é, em caso de dúvida, testa. Sempre. Se tiveres dúvidas nas tuas campanhas, o que é que poderias melhorar, faz um teste. Pega naquele criativo, pega naquele formulário. Se tu queres fazer uma coisa melhor, cria sempre um teste e vê qual é que vai dar mais resultados. Como eu disse, a tua campanha, a campanha que tu estás a ter, é a tua melhor campanha neste momento. O teu anúncio que tu estás a fazer, não tens outra. Então aquela é a tua melhor campanha. Não vais, por base dos achismos, trocar tudo. A mim não me adianta dizer que um CTR de 1% é a média boa, quando o meu cliente nunca atingiu esses CTRs. Então eu tenho que ver qual é que é o melhor CTR para o meu cliente. Não adianta os outros dizerem que o melhor CTR é. Não. Eu tenho que ver a minha realidade, a realidade das minhas campanhas. Portanto, eu vou-vos dar aqui um exemplo. E eu quero que vocês me digam aí já nos comentários. Tenho o formulário A e o formulário B. Foi um teste que eu fiz, ok? E digam-me, na vossa opinião, com base nos achismos, qual é que resultou melhor? Qual é que ganhou? Qual é que foi o teste A, B, que ganhou? Foi o A ou foi o B? E eu agora vou-vos explicar e vou-vos contextualizar um bocadinho o que é que aconteceu. Nós tínhamos o formulário A, em que basicamente era um formulário muito extenso, que tinha várias perguntas sobre o imóvel. E tinha o nome, e-mail, número de telefone e motivo da venda, ok? E era o que nós estávamos a usar. E estávamos a ter alguns resultados agradáveis, sim. Só que uma pessoa que trabalhava comigo disse, não, eu acho que as pessoas não querem preencher aquelas perguntas todas, é muito chato e não sei o quê e tal. Vamos fazer um formulário muito mais pequeno, só com as perguntas normais, de contato, motivo da venda e se calhar mais uma ou duas sobre o imóvel. E vamos colocar aqui outra diferente, hora melhor para falarmos. Que é para os consultores já saberem mais ou menos a que horas é que devem ligar. E ele mandou-me apagar tudo e começar de novo. E eu, como bom tem moço que sou, eu não apaguei tudo. Eu simplesmente fiz um teste A-B, que não queriam que eu testasse. Disseram, não, 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 não vamos perder tempo com testes. Ok. Mas eu, pelas costas, não. Foi fazer o teste, não é mesmo. E eu pude mostrar os resultados a seguir. Agora vocês, eu vou ver aqui as vossas perguntas. Tudo a dizer B. Pois é, enganados, ok? O que ganhou foi o formulário A. E isto aqui, por isso é que eu digo, testar, testar, testar. Eu tinha CPLs 4 vezes superiores no formulário B e a taxa de conversão era menor. Ou seja, as pessoas ligavam e não tinham tantos resultados. O que é que acontece? Eu vou dizer aqui o que é que aconteceu e o que é que foi a análise que nós fizemos. Ok. Que basicamente, no formulário A, as pessoas pensavam que iam receber uma avaliação mais feed digna. Porque tinham várias perguntas sobre o seu imóvel. E as pessoas ficaram a pensar, ok, isto aqui realmente vai me dar uma grande avaliação. Quanto mais perguntas eu responder, mais assertiva vai ser a avaliação de uma imóvel. No formulário B, as pessoas, este aqui só está para me vender. Ok. Porque via logo ali, ora melhor para falarmos já. Isto aqui só quero é vender. Não quero me dar nada em troca. Ok. E foi isto que aconteceu. E, portanto, é que eu digo sempre, testar, fazermos o teste quando estamos em dúvida. E outra coisa, um formulário B, antes de terminar, ora melhor para falarmos, ok. Esta pergunta é muito intrusiva. E, se calhar, as pessoas, num primeiro contacto, num formulário, não estão preparadas ainda para te dar certas informações. Eu não te vou pedir as informações do banco logo num primeiro contacto, não é? Eu não te vou pedir logo informações um bocadinho mais íntimas sobre mim. Então, nós temos que ter aqui uma coerência. Ok. E, está tudo, agradecer a toda a gente que assistiu. Posso-me lá seguir no Instagram e, obrigado.